Esse segundo fórum de conselhos e órgãos foi muito positivo. Como coordenador da Comissão de Ensino e Informação, eu acho que nós conseguimos aproveitar esta oportunidade de fazer duas coisas. Um é de verificar onde estão os principais pontos que complicam a mobilidade internacional dos arquitetos já formados, ou seja, dos arquitetos que já estão na prática. Por quê? Porque a maior parte destes pontos está não na legislação profissional pós-diploma, pós-graduação, mas está na formação. Então, este fórum tem o aspecto principal de nós podermos comparar a nossa legislação ligada ao ensino, as nossas diretrizes curriculares, as nossas cartas horárias, as experiências dos laboratórios, com o dos outros países, porque é onde os arquitetos brasileiros estão enfrentando problemas para conseguir registros no exterior. Então, acho que este primeiro ponto foi fundamental. Nós já discutimos e já encontramos uma série de pontos, inclusive o fato de que a formação no Brasil tem uma carga horária média menor do que em muitos outros países que interessam aos arquitetos brasileiros. Nesse segundo fórum de conselhos e ordens, também, do ponto de vista do ensino e da formação, nós trabalhamos muito e discutimos muito a questão da formação, sobretudo da formação continuada. Por quê? Porque conseguimos começar a aprender e começar a comparar como se dá o acompanhamento da formação do profissional já diplomado. Por exemplo, vários países têm a verificação desde a continuidade da formação com cursos de aperfeiçoamento e até mesmo de especialização que se refletem diretamente nas atribuições profissionais. E isso também é assunto da nossa comissão e isso também tem sido impeditivo para programas de mobilidade mais efetivo. Nós, que já estamos para lançar um portal de cursos do CAL, de cursos de aperfeiçoamento, já vimos experiências de outros países, como França, como Portugal, como Itália, e, sobretudo, aqui nos países de língua portuguesa e nos países do Mercosul e da América Latina, de modo que nós vamos ter possibilidade de atuar em conjunto com eles, de modo a aumentar a mobilidade. Portanto, neste segundo fórum, tanto do ponto de vista do ensino quanto do ponto de vista da formação, o aprendizado foi muito grande, seja nas diretrizes curriculares cargas horárias, seja na formação continuada e na atividade cotidiana dos arquitetos, o que vai gerar a possibilidade de mobilidade mais efetiva.